Fala galera, Mundo Pôquer Direto da Liga Gaúcha, ao meu lado o Léo Speck, jogou uma mão no High Roller, vai contar pra gente como é que ele ficou gigante nessa reta final. A mesa tá bem boa de jogar e o cara da minha direita tá bastante ficha, tá gigante ali, ele abre no meio da mesa ali, aí eu olho dama-dama e eu faço o seguinte pensamento, eu vejo que o cara da minha esquerda tá curto, deve ter umas 15 Blyde ali, 20 no máximo, aí eu resolvo fletar e o cara da minha esquerda fleta junto, o Small Blyde folda, o Big Blyde tribeta, a Blyde tá 1,200, 2,400, ele faz tudo 21, aí o cara que abriu o folda chega em mim e eu penso e faço tudo 65 mil. Aí já é o all-in do cara da minha esquerda, aí o cara da minha esquerda pensa, 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 o tempo tá acabando, o que que ele resolve? Ele resolve ou ele dobra ali ou ele dá a reentrada, aí ele dá o all-in por cima, que já é o all-in dele já, o meu 65, aí o cara que tribetou pensa, pergunta a quantidade de stack que eu tenho e eu falei, eu tenho mais uns 100 mil pra trás mais ou menos, e aí ele pensa, pensa e ele dá all-in por cima. E aí eu pensei, pensei pouco ali, porque ele nunca mandaria as ases, talvez um rei rei ele no máximo, e aí eu resolvo pagar. E o showdown dos dois pra mim é bom, o cara da minha esquerda tem ase 7, e o big blind que tribetou tem ase rei, só que o flop foi muito zicado pra mim, de que bateu todas as espadas, eu tenho a dama de espada bloqueando ele, só que ele tem o ase espada, mas segurou, segurou e a gente tá gigante agora, vamos jogar pra frente o jogo agora. Como é que foi o raciocínio ali de fletar com dama a dama, e você acha que se você jogasse diferente, talvez terminaria da mesma forma? É, eu acho que se eu poderia até foldar, se a dama da man jogasse diferente, porque o cara é bem agressivo, o big blind. E aí eu resolvi fletar, porque o cara da minha esquerda, eu acho que mandaria win, só que ele fletou junto, e aí o cara quando me deu a tribet, ele deu espaço pra mim forbetar ele, aí eu vou forbetar pro Valor, pra não deixar bem tranquilo ele com as mãos possíveis ali de 10x10, 9x9, vala a vala. O meu pensamento foi esse daí, então. Show de bola. Mundo Pôquer, direto da Liga Gaúcha.